Marcelo, no bloco anterior o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. O senhor disse que o maior desafio da FUNAI é combater a mentira. E recentemente, agora dois, três minutos atrás, o senhor falou que foi caluniado. Então, falando nisso, eu queria saber o que o senhor pensa da atuação da imprensa mais engajada. Olha, eu acho muito triste, porque eles poderiam estar mostrando as belezas das áreas indígenas, conversando, efetivamente, com os indígenas que desejam, sim, o progresso, dando voz para esses indígenas e não engajados, como você bem colocou. Para isso é necessário conhecer a região, dar trabalho. E eu estou disposto a convidar essas pessoas a irem às áreas indígenas, conversarem com os indígenas. Acho que o Leandro teve uma experiência muito boa em conversar com eles. Verifica-se que são pessoas que sabem o que querem, que sabem se manifestar. Tem uma dicção muito boa. Eu acho o seguinte, a ideia de vender o indígena como arquétipo estático do livro de história, isso aí é igual conhecer índio de Netflix. Desculpa, mas não é a realidade. Mas tem muita desinformação vinda dos indígenas também. Por exemplo, a gente sempre ouve histórias nos Yanomami, que duas pessoas, duas crianças foram dragadas e foram assassinadas. E depois, duas semanas depois, a imprensa dá uma notinha dizendo que não era nada daquilo. Que não aconteceu. Boa pergunta. Vou te dar alguns exemplos que aconteceram comigo. O estupro, o suposto estupro da menina Yanomami. A Polícia Federal esteve lá, junto com o Exército Brasileiro, junto com a FUNAI, e não houve. O suposto desaparecimento dos Yanomamis. Não sumiram, estavam lá. O suposto dragueamento de duas crianças Yanomami. Também não aconteceu. Elas caíram de carotas e morreram afogadas. Isso tem laudo da Polícia Federal que comprova isso. Só que essas mentiras são difundidas e depois a verdade não é recontada. Eu vou te dar um outro exemplo que aconteceu logo que eu cheguei na FUNAI. Houve uma manifestação grande, uma comoção muito grande, de alguns segmentos da imprensa, inclusive um senador da República, difundindo vídeos de que uma terra indígena teria sido invadida por garimpeiros. Nós deslocamos a equipe da Polícia Federal, FUNAI, Exército, até o local. Não se constatou nada, mas se constatou que o indígena tinha morrido. Conclusão da Polícia Federal. O indígena morreu de afogamento, fizemos a leitura da turbidez dos rios d'água para ver se tinha algum revolvimento de material que poderia resultar em mineração, em um terço da área, imagens de satélite, tudo. Não houve nenhum vestígio de que ali tinha extração ilegal de minério. E o indígena morreu afogado. Pergunta se a imprensa deu a notícia de que teve afogamento e que não havia minério. O que ficou foi que indígenas, garimpeiros, invadem a terra indígena. O que foi uma mentira.